A gente vai ter parceria nos dois palcos, né? Que é sobre esse ineditismo, de ter esses encontros, né? Sim. E você também vai ter esse encontro com outro DJ. Como é que é isso? O nome dela é Quimera, é isso? Isso, Quimera. Eu nunca toquei com a Quimera, mas é uma excelente artista, extremamente criativa, excelente produtora também. Vem cá, me explica um pouquinho. Cada um tem um seu negócio, eu não sei o nome daquilo. O que é isso? Explica, como é o nome daquilo? CDJ. Cada um tem, ó. E você vai com a mão assim no CDJ dela, é? Como é que é isso? Não, não vou não. A CDJ dela é dela, e a minha é minha. Ah, entendi. Assim, ali são como se fossem dois tocadores de música. Três aparelhos, na verdade. Um aparelho, você constrói efeitos e faz a mixagem de uma música pra outra. Quando a música tá terminando, a música dela tem que estar começando, e ela tem que mixar de uma forma que as duas músicas vão culminar, sem ficar aquela barulheira, como se fosse uma música o tempo todo. Entendeu? E aí vocês alinharam o repertório das músicas pra ela encaixar com o seu, né? Exatamente. Eu pensei que ela ia meter a mão no seu, como é o nome? Não, não pode não. Não pode não? Se não, é. Se não dá problema.